Canetinha mágica, dica pra vocês. Ela, a gente pode tirar ela com o calor, né? Quando a gente faz errado, a gente apaga com ferro quente ou com secador. Então, eu vou fazer qualquer coisa aqui. Ó, risquei aqui, ó. E com o secador no quente, eu vou apagar. Se eu consigo... Tá? Aqui eu não tô conseguindo botar muito por causa da minha... Ó. Subiu. Vou fazer de novo, mais perto. Agora, vamos lá. Tá no quente, ó. Já se não. Quase que no... Praticamente, conhece que eu fiz. Tchau. 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 Tchau.